Alexandre, XRE300 Rapaz, mesmo a gasolina tendo baixado A maioria dos postos a R$3,99 Ainda tem posto que insiste A vender a gasolina por R$4,30 É um posto BR que tem ali próximo à prefeitura Estamos na cidade de Camaragibe, Pernambuco A rodovia PS5 Cruza as cidades de São Lourenço e Camaragibe Antigamente essa rodovia era BR-408 Mas aí foi construída uma nova BR-408 Fora do perímetro urbano E essa aqui se transformou a PS5 Implantaram o BR-408 Engraçado, né? O BR-408 pode andar com a placa Ilegível, né? Pode ver que a placa está apagada Agora vai você andar com a sua placa desse jeito Seu carro é apreendido por Placa ilegível Aí implantaram o BR-408 Aí implantaram o BR-408 Iriam duplicar isso aqui Já estavam indenizando os imóveis Para Larguecer a pista E ter uma via exclusiva para o ônibus Para o BR-408 E só ficou no papel Alguns imóveis ainda chegaram a ser demolidos Lá na frente Daqui a pouco dá para ver O trânsito aqui em Camaragibe é horrível E mesmo cedo São 7 horas da manhã Valeu Valeu Aqui estamos no centro de Camaragibe Vamos dar um salve Laranja mecânica Valeu E motos Heróis ES A gasolina aqui está Quatro e uns quebradinho A gasolina aqui está Vamos lá. Praça de Camaracibe. Vamos dar um salve também pro Luiz Tamioso, lá do Rio Grande do Sul, o Sandro da Cava 7 e o Alex Barbosa. Esse semáforo aqui é demorado, ele parece que abre mais pro... a toma que vende a aldeia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. que tá a gasolina nesse posto 4 e 19 é grite é comum 4 e 9 olha o estado de conservação da via o pessoal não faz a drenagem correta aí a via vai pro buraco e a gente também opa, achei um ali 3,99, mais dinheiro 2,89 vou perguntar se no débito é o mesmo valor, não acredito que não é isso aí, não deve perder o ritmo fazendo a corrida você parou em algum lugar fica no fica no ritmo e aí e aí e aí Vamos ver aqui a gasolina R$ 3,99 no dinheiro Cartão de crédito 4099 Grid Vamos lá, no débito, quanto é a gasolina? R$ 4,00 R$ 4,00 Vamos encher o tanque Aditivada, pode ser Vamos botar aditivada, completar Completar aí? É Rodou e caiu no 4,10 Até amanhã Até amanhã E aí